Atenção que eu estou recebendo uma informação, Silvana Ramiro, de que a Polícia Federal está em ação. Vamos ao vivo pra onde? Paulo Renato Soares está ao vivo. Olha, Paulo Renato, quando você chega aqui no Bom Dia Rio, é porque a Polícia Federal está em ação, hein? O que está acontecendo dessa vez? Exatamente, Faxel. Bom dia pra você. Bom dia, Silvana, a todos. É mais uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal está aqui no Leblon, na Zona Sul do Rio, cumprindo um bandado de prisão contra Orlando Diniz, o presidente da FEComércio e também presidente afastado do Sesc Rio. Ele foi afastado do comando do Sesc em dezembro pelo STJ por suspeitas de irregularidades no comando dessa entidade. A Polícia Federal chegou aqui, houve um problema aqui pra entrar no prédio, não havia ninguém. A Polícia acaba de entrar, está dentro do apartamento de Orlando Diniz, que fica aqui nesse prédio no Leblon. Ele é suspeito de desviar recursos e usar esquemas da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral para lavar dinheiro. Um desses esquemas envolvia concessionárias de carros. A contrapartida, a suspeita, é irregularidades em contratos da FEComércio com o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, a ex-primeira-dama. Essa é uma das suspeitas de contrapartida dele para usar esse esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Uma outra suspeita é de que ele contratava também pessoas ligadas ao grupo de Sérgio Cabral, mas essas pessoas eram funcionários fantasmas. Então, portanto, a Polícia Federal está nesse momento tentando cumprir aqui um mandado de prisão contra Orlando Diniz, presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, e também presidente afastado do Sesc Rio, é um mandado de prisão contra Orlando Diniz e outros três subordinados a ele na FEComércio. Fachel, mais informações eu volto daqui a pouco. Tá bom, Paulo Renato. Muito obrigado pelas informações. E agora, Silvana, nós vamos falar com a Fernanda Ruvenar, que ela está ao vivo. Tem também informações sobre essa operação da Lava Jato. Bom dia, Fernanda. Oi, bom dia, Fachel. Bom dia a todos. Pois é, os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal também chegaram aqui na sede da FEComércio, que fica na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, por volta das seis horas. Eles chegaram aqui para cumprir mandados de busca e apreensão. Como o repórter Paulo Renato Soares falou, essa operação tem como alvo principal o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz. A gente lembra que a FEComércio é a entidade sindical dos setores de comércio e serviço aqui no Estado, responsável também por gerenciar o SESC, o Serviço Social do Comércio, e o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Os agentes continuam lá dentro. Eles chegaram aqui agora há pouco. Como eu falei, eles vão cumprir esses mandados de busca e apreensão. E a gente está aqui embaixo aguardando mais informações. Com qualquer novidade, a gente volta a chamar vocês aí no estúdio, Fachel. Tá bom, Fernando, só lembrando que não é ex-presidente, ele ainda é presidente da FEComércio, mas está afastado. E aí a gente vai acompanhar agora essa operação da Lava Jato, Silvana, e chove, né? É.